A PEC, que é uma tentativa de segurar o aumento do desnivelamento entre receitas e despesas, é a principal maneira que nós temos e esperamos que seja aprovada. Esperamos que seja aprovada, até porque ela foi produto de um entendimento e de consenso entre nós e o próprio PT, que incluiu uma emenda no texto com o compromisso de votar a matéria. Então, esse é o carro-chefe daquilo que nós mais queremos dar como contribuição nesse primeiro semestre de 2014. Agora, essa PEC do senhor não é uma ingerência no Executivo, né? Não, pelo contrário, até porque quem é oposição hoje pode ser o governo amanhã. Então, é uma iniciativa voltada para o interesse nacional. E aquilo que nós estamos defendendo é que o superávit primário, que vem caindo de 3,1% do PIB para 2,4% e para 1,9%, volte a subir, estacione e volte a subir pela criação de impeditivos ao crescimento da despesa pública, obrigando a que o Ministério, a Estatal, o órgão público só seja criado por lei complementar, que exige quórum qualificado. Metade mais uma das duas casas.